Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje é um review muito especial pra mim, que é o do rei do pop, o Michael Jackson Beleza pessoal? É essa figura aí que a SH Figuarts fez uma homenagem pro Michael Jackson E lançou ele aí com esse uniforme do Smooth Criminal, que é uma música dele muito sucesso no mundo inteiro Então eu vou mostrar pra vocês aí a caixa, já é uma caixa diferenciada das outras, por quê? Vou te mostrar Aqui tá escrito SH Figuarts, Michael Jackson, daí tem ele fazendo aquela pose dele desafiando a gravidade Que é um esquema que na verdade tem nos sapatos dele, tá? Se vocês podem assistir aí alguns vídeos, ele vai mostrar todo o esquema aqui, como que ele conseguia fazer aquilo Ele tem aqui, ó, Triunfo Internacional Inc, né? Que é o logo do Michael Jackson A assinatura dele tá muito bacana Na lateral da caixa é essa, tá? Michael Jackson Aqui também, ó E o diferencial dessa caixa é que na parte de trás da caixa Dá pra você já olhar a figura, tá vendo? Não é na frente da caixa, é na parte de trás dela, tá vendo? Você tem a imagem aqui, ó SH Figuarts, Michael Jackson, a King of Pop, né? O rei do pop Muito legal, tá vendo? Tem com as imagens dele, ó Nota 10 mesmo pra essa figura, nota 10, pessoal Muito bacana mesmo Então é isso aí, pessoal Eu vou tirar agora a caixa Vou abrir a caixa agora e mostrar o blister dela, beleza? Bom, pessoal Tirei aí o blister da caixa, tá? Ela vem com vários acessórios, tá? Ela vem até com um tronco diferente aí Com os braços erguidos, tá? Muito bacana isso Ele vem com essa base aí Tipo uma base dele aí Pra fazer aquela cena muito, né? Famosa dele aí Dele, tipo, desafiando a gravidade Meio que declinando assim pra frente, tá? Ela vem com outro rosto, tá? Vem com o chapéuzinho dele Vem com várias, várias, né? Mãozinhas aí pra trocar Vou mostrar pra vocês de perto Esse blister, beleza? Deixa eu desligar aqui Bom, primeiramente ele vem com essa base, tá? Que é tipo, é... É a sombra dele, na verdade, tá? Quando ele faz assim, ó Ele faz aquela cena lá É a sombra dele, tá? E o blister é esse aqui, ó Ele vem com o Michael Jackson, tá? Todo articulado Tá totalmente articulado essa figura, pessoal Ele vem com esses peizinhos aqui, tá vendo? Que você vai trocar, colocar esses peizinhos na figura E aqui embaixo vem o furinho Que você vai introduzir nesses pinos aqui, tá vendo? Pra fazer aquela pose dele lá Aqui vem com um tronco extra dele, tá? Muito legal isso A Fig Arts fazia isso Ele vem com esse outro rosto dele Meio que dando um sorriso Esse rosto aqui, ele tá sério, né? Daí ele tem... Ele vem com esse dedo Apontando pra cima Ele vem... Com... Essa mãozinha dele Meio que, sei lá, segurando o microfone Sei lá o que é Ele vem com essas mãozinhas Que ele fazia nos shows, tá vendo? Não sei se vocês lembram Ele fazia um monte de mãozinha Assim, assim, assim Assado Tá? Então é isso aí, pessoal Eu vou tirar agora a figura do Blister E mostrar pra vocês Tudo que vem nela, ok? Bom, pessoal É... Eu tirei a figura do Blister, tá? E coloquei em cima Com todos os acessórios Que veio nela, tá? Ela vem com... Essas... Várias... Apetrichos aí da figura, tá? Ela vem com a sombra dela Que eu acabei de mostrar pra vocês Ele vem com esses... Esses parzinhos de pés aí, tá? É... Vem com a cabeça extra Vem com... É... São... Acho que sete mãos diferentes, tá? Vem com esse tronco extra E a figura dele, tá? Sem contar que o chapéu dele também É considerável... É considerado... Como uma peça extra também Porque ele dá pra tirar da cabeça, beleza? Então eu vou mostrar de perto pra vocês É... Eu vou paralisar aqui E mostrar pra vocês O que que... Acompanha essa figura, beleza? Que... Vem bastante coisinha legal nela, tá? Vamos colocar pela... Começar pelas mãozinhas, ó Ó... Ele vem com essas mãozinhas aqui Ele vem com um par dessas mãos, tá? Ele vem com essas bandagens nos dedos aí Que ele usava Ele vem com esse... Ele vem com um par de mãos dessas aqui também, tá? De ele... Soltar as teias, tá? Porque... Se vocês não se lembram Teve um episódio na vida do Michael Jackson Que ele queria comprar a Marvel Ele queria se tornar o Peter Parker, pessoal, tá? Ele queria representar o Peter Parker num filme, tá? Só que não rolou dele comprar a Marvel, beleza? E ele vem com esse par de mãos aqui também, ó Eu mostro só um lado, pessoal Pra... Pra não ficarmos pegando os dois, tá? Perdendo tempo, tá vendo? Vem com esse par de mãos E ele vem com esse aqui que não é um par, tá, pessoal? Esse aqui é um... É um único, tá, ó Ele apontando o dedo aí pra cima, tá? Muito legal isso, pessoal, tá? Daí... Ele vem com... Um par... De pés desse aqui, tá, ó Que ele vem com esse furinho aqui Que você introduz lá naquela sombra dele, tá? Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a sombra, ó Tá, ó É a sombra dele Quando ele deita Coloca aqui assim, ó Tá? E coloca ele tipo meio... Inclinado aqui Quer dizer, declinado é... Como que eu posso dizer pra vocês? É... Desafiando... A lei da gravidade, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês A outra rede dele que vem, ó A rede scoop dele Esse Michael Jackson aqui é baseado Já nos anos 90, mais ou menos, né? Quando ele já tá mais maduro Já com o cabelo meio comprido, tá vendo? E o... Porque ele tem outra versão da Figma, pessoal Esse aqui é um buraquinho que você coloca A tochinha de cabelo dele aqui atrás, tá? Tem uma versão dele da Figma Que é do Thriller Que é um pouco mais... Quando ele era um pouco mais jovem Que esse aqui Ele era o cabelo mais curto A pele mais morena A Figma fez Essa peça, beleza? Se possível Eu vou estar trazendo pro canal também E ele vem com esse tronco extra aqui também, pessoal Tá, ó Com os braços erguidos aí, tá? Não é articulado essa parte, tá? Você troca aqui A cabeça Coloca os braços dele aqui, tá? Dá um trabalho Mas eu acho que vai ser legal Beleza? E... Tem a figura também, ó Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe De perto, ó Como eu falei pra vocês O chapéu tira, tá? O chapéu dele sai Mas eu acho mais legal de chapéu Vou mostrar pra vocês, ó A gravata dele, ó É um meio plástico Uma borracha Vai ser bem inflexível Muito legal mesmo, beleza, pessoal? Eu sou super fã do Michael Jackson, tá? Ele é um cantor aí polêmico Porém, as músicas dele eu achei legal E ele fez bastante coisa legal também Ajudou bastante criança Né? Então é isso aí É o que vale, pessoal Porque... É... O lado polêmico dele Vamos deixar pra lá, né? Não tô pra falar sobre isso Então vou mostrar a figura dele pra você Beleza? Então é isso aí, pessoal Eu vou mostrar agora pra vocês As articulações dele, tá? Ó Tirar o chapéuzinho dele Pra não atrapalhar Ó A cabeça dele Então Gira 360 graus Esse rabinho dele aqui, ó Articulado também, tal Daí O braço dele, ó Você puxa pra cá É até aqui Eu acho que por isso que fizeram aquele outro tronco dele, pessoal Com o braço erguido pra cima Porque isso aqui não dá pra erguer mais que isso, tá? E você... Ele gira aqui também, tal O cotovelo dele Não é articulação dupla Mas... Dobra um pouquinho mais que 90 graus, tá? Dei o punho dele, ó Faz esse movimento E gira, tá? O tronco dele Ele é dividido nessa... Nessa... Mais ou menos nessa altura E na cintura dele, tá? Ele move aqui E move a cintura dele, tá? Dei as pernas dele, ó Também pro lado Não move muito pro lado, pessoal Por causa que encosta aqui no terno dele Tá vendo? Vamos ver pra frente Pra frente Pouco também Pra trás Pouco... É, não é muito articulado, não, tá? Vamos ver agora os joelhos dele Os joelhos dele também move, né? Mais de 90 graus, tá? Dobra mais de 90 graus E os pés dele agora, vamos ver Ó, legal, pessoal Tá? Tem esse movimento, tá? Tem esse movimento aqui E o bico do sapato dele, tá? Muito bacana mesmo, pessoal Então vou colocar agora a figura Numas posições aí E deixar minhas considerações finais, beleza? Só um momento, então Bom, pessoal Eu já vou deixando minha nota máxima Pra essa figura, tá? Eu deixo um 10 com louvor Porque essa figura Ela é surpreendentemente fiel Ao personagem, pessoal Tá? Eu não estou comparando ela com o Hot Toys Porque não tem mesmo como comparar Mas nessa escala, pessoal Eles conseguiram reproduzir o Michael Pra dentro da sua casa, pessoal Eles conseguiram desenhar o Michael Jackson Perfeitamente aí nessa escala pequena, tá? Que é de uns 16 centímetros, 15, não sei Mais ou menos aproximadamente É esse tamanho É a escala 12 por 1, tá? Muito, 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 muito fiel Bem pintada, tá, pessoal? Ela vem com vários, vários, vários acessórios E... Como vocês já viram já nos acessórios dela Ela vem com aquela sombra Que dá pra você fazer Né? A figura... Como que eu posso dizer pra vocês? Desafiar a lei da gravidade, tá? Com aquela pose, tá? É muito legal Pessoal, dá uma olhada No que que a SH Figures aprontou com a gente Olha aí, pessoal Que coisa muito louca Esse efeito aí Esse acessório Não sei como que vocês entendam aí, tá? Muito bacana Não é difícil de colocar É só você tirar o pé ali dele E colocar esse outro parzinho de pé E... Tipo... Tipo... Plugar ele aí nesse... Nesse... Nessa sombra aí Beleza, pessoal? Cara, é... Eu achei uma figura muito, assim... Tipo, firme, firme ela, sabe? Firme no sentido de... Ela não fica soltando as peças fáceis Não é molenga Não, sabe assim? Muito 10 mesmo, pessoal Sem contar que, tipo assim Fora esse efeito aqui Ainda vem outro efeito, tá? Dele com os braços erguidos Que fica desse jeito aí, beleza? Você troca a parte superior do tronco A cabeça E a parte do antebraço, pessoal E dá pra você fazer esse outro efeito nele Com o terno dele meio que voando Tá vendo? Muito legal mesmo, pessoal Isso aqui é... Figura de primeira mesmo, tá? É... Minha nota Como eu já falei pra você É a nota máxima Tá nota 10 Eu quero, pessoal Que vocês deixem sua nota aí Tá? Que nota que você dá pra essa figura aí Se você é fã do Michael Jackson, tá? Se você gostou dessa figura Se você gosta de figuras E gosta do Michael Pessoal Deixa a nota que você achou pra essa figura aí, tá? O que você... Acha que deveria melhorar? O que você acha que ficou super... Maneiro? O que você acha que, tipo, você tá no ponto mesmo, tá? Bom, enfim Deixa seu comentário aí, pessoal Lembrando vocês que essa figura Que eu ganhei de aniversário da minha esposa, tá? É... Esse mês é meu aniversário Eu faço 30 anos de idade E ela me deu de presente isso aí, tá? Um presente muito bacana mesmo, tá? Eu gostei pra caramba Que é o SH Figuarts Michael Jackson, tá? Baseado naquele... Naquela música Smooth Criminal, tá? Que é... Uma música dele que fez muito sucesso, tá? Então, pessoal Se você gostou desse review Deixa seu like aí Deixa seu gostei, tá? Compartilha o vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Que eu vou estar agradecendo pra caramba Pessoal, ajuda na divulgação desse canal Tá? Que é um canal pequeno E é isso aí, pessoal Quero desejar pra todo mundo Um ótimo final de semana aí Que Deus abençoe a vossa semana Tá? Quero que vocês... É... Curtam esse vídeo, tá? Se agradem do conteúdo dele, tá? Da maneira que eu faço essa... Essa apresentação das figuras E é isso aí, pessoal E como esse vídeo aqui é um review especial Tá? Eu vou deixar pra vocês o clipe aí Dessa música aí Smooth Criminal Tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal Móti você e vossa semana pra todo mundo E fiquem com o clipe do Michael Jackson, beleza? Falou! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.